No sofá, na cama E no tapete higiênico E no tapete higiênico Consegue ver uma coisa? Os dois locais onde ela Prefere fazer Vamos falar prefere, tá? São locais que absorvem O chi O cocô, entre aspas Ela não tem respingo, ela não se molha Ela não tem nada de errado Nisso? Então, o que a gente Precisa fazer? Esse local não pode Ser mais confortável pra ela É nítido que ela tem Na cabeça, uma coisa que tá Estabelecida, eu tenho que fazer A necessidade em cima de uma superfície Que absorva o meu xixi O meu xixi, todo cão busca Grama, todo cão busca areia Todo cão busca isso, a sua cachorra Ela encontrou algo Na verdade, cama e sofá Que ainda, além de absorver Tudo, gera um reforço Que em algum momento Você levou ela passear, você fez Alguma coisa do tipo Você, sei lá, pegou no colo Ou tá mesmo Ficou brava Desce daí, não sei o que Ela, tudo isso Acaba gerando um reforço Pro cachorro O que eu O que eu Vou indicar pra você E até mesmo O que eu faria Se fosse o meu cachorro Numa situação dessa Primeiro Eu voltaria Do zero E faria o processo De banheiro De novo Do zero Vamos entender que é o seguinte A gente está trabalhando Por partes Então a primeira parte É que ela não faça As necessidades no lugar errado Que ela acerte O lugar certo Pra ela acertar O lugar certo A gente precisa tirar Esse condicionamento Que já virou Um condicionamento clássico Dela de fazer as necessidades No lugar Em cima da cama Ela já está levando Aquilo como um banheiro O lugar certo